Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT anterior, o Tela 2. Meu nome é Juliano Abocáter e hoje a gente recebe aqui no Tela Política Luiz Marinho, presidente do PT São Paulo. Seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Juliano. Prazer falar contigo, nosso internauta, férias espectadores. Quero mandar um abraço pro Barreto, nosso amigo Barreto, do SBT anterior. Estou à tua disposição. Comentar a todos os moradores, moradoras, nossas lideranças do PT, lideranças sociais aí da região. Comentar toda a companheirada aí e estou à tua disposição. Vamos começar falando um pouquinho sobre quem é o Luiz Marinho, né? Pouca gente sabe, mas Luiz, nascido aqui na região do Noroeste de São Paulo, ele é de Cosmorama, cidade próxima a São José do Rio Preto. Luiz foi pra capital ainda na década de 70 e se estabeleceu no ABC Paulista. Trabalhou como operador de máquinas da Vox, se formou em Direito, também lutou pela causa sindical, na mesma época do ex-presidente Lula. Conta um pouco da sua trajetória política, profissional, resumidamente, até se tornar esse homem público de notoriedade nacional que o senhor é hoje. Olá, Juliano, eu nasci em Cosmorama, como você disse, né? Meu pai era meieiro aí em Cosmorama, nós fazemos aí. Depois, aí eu sou filho de uma família de 14 irmãos, 10 homens, 4 mulheres, sou décimo da escala aí. Ainda bebê de colo, meu pai mudou pra Santa Rita do Oeste, ele adquiriu sua primeira terrinha lá na Estrada 7, Santa Rita do Oeste, e lá cresci, fiz a escola, fui pra escola aos 7 anos de idade, aos 6 anos de idade começava a ir pra roça, então puxei inchada, caí de lombo de pulpo, passei veneno aí no algodão, enfim, até os próximos 17 para 18 anos, as intempéries da roça nos trouxeram pra capital, a princípio, capital, aí chegamos num bairro chamado Parque São Rafael, Zona Leste, tinha absolutamente tudo por fazer, por conquistar, não tinha uma palma de calçada, não tinha esgoto, não tinha unidade básica de saúde, não tinha nada, então iniciei ali aos 19 anos, 20 anos, lutando por melhorias ali, fui envolvido na luta ali, participei da comunidade eclesiais de base na minha igreja, enfim. Em 78 entrei na Volkswagen, aí fui sepeiro na Volkswagen, de 82 a 84, em 84 fui compor a chapa da direção do Sindicato Metalúrgico do ABC, quando da última intervenção e cassação da diretoria ali, fui tesoureiro, vice-presidente, secretário-geral, e presidiu o Sindicato por sete anos do Metalúrgico do ABC, fiz negociações históricas, como é o caso, ficou muito conhecido, repercussão internacional, no caso da permanência da Volkswagen em São Bernardo do Campo, Ford, Brastemp, enfim, muitas negociações aí com grande repercussão, graças a Deus, sou ainda muito lembrado por esses episódios, depois eu fui candidato a vice-governador do Genuíno em 2002, quase venceu aquela eleição, ficando ali no segundo turno, a única que o PT disputou no estado de São Paulo o segundo turno. Assumi em 2003 a presidência da Central Única dos Trabalhadores, fiquei até julho de 2005, quando o presidente Lula me convocou para assumir o Ministério do Trabalho, me chamou, é preciso de você, e ali, você lembra, o pico do meu salão, eu assumi o Ministério do Trabalho, pude fazer a política de valorização do salário mínimo, entre outras, chegando ali, muita geração de empregos, pleno emprego no Brasil, enfim. Em 2007, com a eleição do Lula, em março de 2007, ele pediu para eu assumir a Previdência Social, Ministério da Previdência Social, e me fez dois pedidos ali, um era para resolver um problema que não tinha conseguido resolver no primeiro mandato, os ministros que tinham passado por lá, que eram as filas do INSS, muita gente passava a madrugada, a noite inteira, tentando uma sempa, ser atendido, era um caos, na verdade, a Previdência até ali. E o outro era resolver o problema de antecipar o tempo de espera que as pessoas esperavam quando adquiriam o tempo de aposentadoria e ainda esperavam dois, três anos até processar o seu direito. E ele me fez esses dois pedidos, eu fiquei até julho de 2008, quando eu me afastei para ser candidato a prefeito, graças a Deus eu entreguei a tempo essas soluções que ele pediu, e aí fui candidato a prefeito em 2008, em São Bernardo do Campo, fui eleito em 2008 e cumpri dois mandatos até 2016. Em 2018 eu fui para um sacrifício de ser candidato a governador do estado de São Paulo, pelo PT, sabendo que não tinha absolutamente nenhuma chance, mas era uma ação militante. E hoje, presídio do PT no estado de São Paulo e serei candidato a deputado federal ano que vem, se Deus assim permitir. Eu fiz questão da gente contar um pouco da sua trajetória política e profissional, Luiz, porque a gente já conheceu muita gente que não acompanhou desde o começo a tua luta sindical, já te viu como ministro, ministro da Previdência, ministro do Trabalho, depois se tornou prefeito de São Bernardo. Esse caminho político foi ao contrário do comum, geralmente começa no voto, depois vem as grandes indicações para cargos de grandes responsabilidades, com o ministro que o senhor chegou a ocupar. Esse caminho ao inverso do tradicional o tornou mais forte politicamente quando o senhor resolveu entrar na disputa eleitoral, disputar aquele voto a voto. Isso também trouxe mais responsabilidade, porque também foi seu primeiro contato com o eleitor. Como que foi aprender a governar de trás para frente, digamos assim? Olha, eu tinha tido uma experiência que eu não falei, em passagem, que era presidir o Conselho de Segurança Alimentar em 2003 a 2004. O presidente do Conselho sempre é representante da sociedade civil, então com o presidente da CUT eu fui indicado para presidir o Conselho. Fizemos ali, traçamos várias políticas públicas ali, de segurança alimentar, da agricultura familiar, enfim. E o Lula me conhecia de longa data nas gestões dos problemas, porque o pessoal imagina assim, sindicato, o que que pode? Mas sindicato, às vezes, ele faz grandes consertações, grandes negociações, grandes arranjos reprodutivos e políticas públicas e iniciativas muito criativas e graças a Deus eu sempre tive muita felicidade nisso. Na década de 90, logo que eu assumi a presença do sindicato em 96, era um momento de muitas empresas quebrando. Eu me lembro da Conforja, a maior forjaria da América Latina, ela faliu por uma combinação de má gestão combinada com crise econômica e nós topamos o desafio de buscar organizar cooperativas de trabalhadores para manter aquela ocupação, aqueles empregos e hoje a empresa está lá, desde então, funcionando, indo bem, com belo faturamento. Hoje os bens de produção é de propriedade da cooperativa, que é de propriedade dos trabalhadores, daqueles trabalhadores, daquelas famílias, enfim. Então, o presidente Lula já me conhecia dessas, desses vários desafios que eu tinha conseguido encontrar. Então, ele me convidou para me estar no trabalho e disse, olha, eu preciso que você dialogue com os centrais de cais, com os movimentos sociais, dá uma apaziguada. Até aquele momento, a gente tinha muita crítica do momento social, do movimento sindical ao governo Lula até 2005, no primeiro momento, foi muito difícil, muito duro. Sair da inflação projetada para 36%, sair do desemprego, da fome, da miséria, acabar com a fome, gerar pleno emprego, capacitar, qualificar o pessoal, enfim. Então, ele confiou em mim, graças a Deus, eu dei conta do recado, tanto é que depois ele pediu para ir para a Previdência. Quando eu falei para ele que queria que ele me dispensasse para eu ser candidato a prefeito, bem na verdade, ele não queria, viu, Juliano? Ele queria que eu continuasse com o governo, porque ele falava duas coisas. Primeiro, não é fácil vencer essa eleição. Segundo, você está indo muito bem, nós precisamos ter muita coisa para fazer ainda por esse Brasil, queria que ficasse. Mas eu estava comprometido com esse projeto de São Bernardo desde antes de virar ministro, desde antes de me convidar para ser ministro lá, que o pessoal, não somente a militância do PT, mas dos partidos aliados, segmentos empresariais, segmentos sociais, diziam assim, nós precisamos mudar o rumo da cidade. A cidade estava há muito tempo sem investimento de impacto, sem planejar a cidade, enfim, uma cidade que estava com um baita potencial, estava muito parada no tempo. E eu tinha que topar esse desafio. Então, não tinha como dizer não a esse chamado da cidade. E eu acho, bem, Juliano, que o cidadão e cidadã, na sua vida, se ele se dispõe a militar na política, seja nos sindicatos, nos redes sociais, ele tem que ter muito compromisso com o território, com o seu território, com a sua rua, com a sua cidade, com a sua vila. E aquilo me aprisionou para ser candidato a prefeito, portanto. E graças a Deus, de fato, o fato de ter sido ministro, ter traçado a política do salário mínimo, ter ajudado a gerar pleno emprego, não é mérito do Luiz Marinho, é mérito de todo um debate, todas as políticas públicas de um governo inteiro, dos trabalhadores, do mundo empresarial, dos segmentos, enfim. É um conjunto que você bota sobre a mesa para tocar e resolver e dirimir problemas. E na Previdência eu tive a felicidade, assim, eu acho que Deus me abençoou, porque era um problema crucial de décadas e décadas, que as televisões, que as rádios sempre faziam matéria reclamando, criticando, exigindo do governo medidas. E o Lula confiou a mim para resolver esse problema. E, de fato, isso ajudou bastante, sim, com certeza. E ajudou a governar uma cidade mais próxima do eleitor, no caso, que foi São Bernardo, né? E isso também te deu uma experiência a mais, é como se tivesse um passo na frente. A tua história política se confunde um pouco com a história recente do Brasil. Essas mudanças que ocorreram desde a década de 70 até hoje, que vem ocorrendo agora ainda mais veemente, né? Confunde um pouco a tua história e com a história do PT. Como que é a tua relação hoje, Luiz Marinho-PT? É pra sempre? É pra sempre. Eu nasci aí, não me vejo em outro partido, respeito a todos os partidos. Tem partido, tem bons partidos. Não vou dizer que o PT é o único. Não, não é o único. Mas é o partido onde eu nasci, né? Onde eu nasci e me vejo eternamente aí, né? Então, a Judeia, na verdade, em 79, 80, estava lá na Volkswagen, não era nem no sindicato ainda, nem Cipero era ainda, mas o pessoal com as banquinhas coletando assinatura pra fundar o partido. E eu subscrevi aquela lista pra fundar o partido. Então, tá no sangue. O PT sofreu baixas nos últimos anos, tanto por causa do impeachment da ex-presidente Dilma, quanto pela Lava Jato, que tirou a hegemonia como o maior partido do Brasil. O PT já se recuperou desse revés. Como que vocês, que estão aí dentro do partido, desde o começo, estão conseguindo superar e dar essa volta por cima? Olha, nós temos que agradecer essa militância anônima espalhada por São Paulo, pelo Brasil. São eles os grandes responsáveis da gente chegar até aqui. Aquela barra que o Lula enfrentou, 580 dias de prisão, inocente. Ele tinha certeza dessa inocência, tinha certeza que reverteria, mas sozinho, talvez, ele não conseguisse passar. E essa militância, você pensa, Juliano, pessoas que trabalham fora do Brasil, trabalham em Portugal, na Itália, nas suas férias, conjugar pra vir lá pra Curitiba pra gritar bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, alguém do Acre, do Pará, se deslocar nas suas férias pra ir pra lá, né, do Pernambuco, do Ceará, do Piauí, do Brasil inteiro, né, vir pra lá e dizer, olha, estamos aqui, firme e tal. Isso combinou com essa convicção do Lula, porque o presidente Lula, que eu tenha conhecimento, Juliano, quatro embaixadas antes de ele ser preso, e a Lula, você vai ser preso. Venha pra cá que a gente cuida de você. E não, eu não posso. Eu não posso porque se eu sair do Brasil e com a embaixada buscar um exílio, uma cobertura política, o que o meu povo vai pensar? Vai pensar que eu sou culpado. Eu vou ficar e vou provar no tempo. Pode demorar muito tempo, mas eu vou provar que criminosos são eles e não eu que sou criminoso, são eles. É o juiz Sérgio Moro que está manobrando, que está mentindo. Depois, graças ao hack de Araraquara, a Intercept, a imprensa que cobriu, né, que deu notícias, mostrou que, olha, aquela história do Bolsonaro, do Moro dizer, olha, apresenta, não precisa de prova que eu condeno, isso é mais comprovação do que ele ali estava cometendo um crime, usando uma toga pra cometer crime. Essa agora do Triplex de Guarujá, que o Real Dono vai sortear numa plataforma de sorteio, basta se associar à plataforma pagando R$19 por mês, que você pode concorrer ao Triplex, que seria do Lula segundo a Lava Jato, isso ajudou muito nesse processo de recuperação. Veja que o antipetismo, ele existe desde sempre, desde quando ele nasceu, tem aí uma parcela que é contra, e eu não vejo isso como uma coisa que seja o fim do mundo, nem todo mundo pensa igual, a vida não é de pensamentos iguais, tem suas divergências, tem suas diferenças, há quem prefere o neoliberalismo, há quem prefere entregar a Petrobras para os gringos, nós preferimos que a Petrobras seja do povo brasileiro, enfim. Então, nós temos que encarar isso com naturalidade, apresentar as nossas plataformas, as nossas propostas, buscar convencer a população, graças a Deus. A preferência partidária tinha caído bastante, vem se recuperando, está quase próximo do melhor período nosso, nós estamos muito satisfeitos com isso, acho que a população vem sabendo analisar, analisar, para analisar corretamente quem praticou corrupção deve ser punido exemplarmente, isso não há dúvida em relação ao PT, o PT não tem problema de debater isso, até porque nosso governo foi quem mais aplicou políticas públicas, legislação de combate à corrupção, fortalecimento das instituições, equipando Polícia Federal para combater a corrupção. Eu próprio, como ministro da Previdência, desbaratei várias quadrilhas contra a Previdência, eu fui, inclusive, uma vez no Rio de Janeiro, fazer uma preleção para os policiais da Polícia Federal que iam executar uma ação ali, que prenderam 57 pessoas naquela ação. Enfim, então nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Evidente que ainda se machuca, porque você ser acusado de uma coisa que você não é, você fica muito chateado, muito, né, às vezes tem gente da família questionando, escuta, mas é assim mesmo? Como é que é esse negócio? Isso suja o dia demais. Mas, graças a Deus, nós estamos em outro patamar hoje, eu vejo as eleições de 2022 com uma grande oportunidade de retomada de um processo de crescimento da bancada do PT, né, e com grande esperança na candidatura sobre a liderança do presidente Lula para o Brasil e sobre a liderança do Haddad para o governo do Estado. De forma que nós estamos muito animados com esse momento. Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente conheceu a empatia política por partidos e por políticos quando o PT tomou o poder. A gente sabe como que é o eleitor do PT. Ele veste a camisa, ele defende, ele é ativista, né? A gente foi ver uma outra situação bem parecida com essa quando vieram os eleitores do Bolsonaro. A gente também vê essa mesma força, essa mesma garra em defender o político, o partido. Nem tanto o partido, no caso do Bolsonaro, mas o próprio político mesmo, se comparando ao Lula. Qual que é a diferença que você vê entre o eleitor do PT nesse quesito e o eleitor do Bolsonaro nesse mesmo quesito? Olha, a garra pode ser a mesma, mas as convicções, os valores são completamente diferentes. O nosso eleitorado é muito exigente conosco. Ele nos cobra a ética, nos cobra a postura. Tanto é que quando a mídia, a grande mídia, conseguiu colar em nós a possibilidade... Olha, o PT tem muita gente aprontando, tem muita gente malanda, tem muito corrupto. Essa aprovação do PT foi lá embaixo, nós tivemos muita dificuldade. Nós, graças a Deus, conseguimos provar a nossa inocência, a nossa retidão e o nosso objetivo, que é de gerar melhor condição e oportunidade para a juventude, para as crianças, para o povo trabalhador, gerar emprego, gerar oportunidade. Diferentemente dos seguidores, eu não falo que são militantes do Bolsonaro, são seguidores. Porque, independente se ele está cometendo crime, como cometeu, ter a responsabilidade de morrer milhares de pessoas, porque ele é o grande responsável na pandemia, porque se tivesse dirigido o Brasil corretamente, se tivesse liderado o Brasil, para dialogar com os governadores, com os prefeitos, com o empresariado, com os movimentos sociais, chamar a atenção da responsabilidade, decidir comprar a vacina na hora certa, seguramente nós teríamos evitado muita gente que poderia ser salvo por essa campanha. Defender isso, você não vai ver petista defendendo se comprovar que nós erramos. Você vai ver muito pelo contrário, vai ver petistas pedindo a expulsão, a saída do partido, é isso que pedem. E no caso do Bolsonaro, independente, se ele fala água ou abobrinha, está todo mundo aprovando, acompanhando, todo mundo não. Essa ordem aí de quase 20% ainda, o pessoal fala, o Bolsonaro caiu demais, eu fico assim, pouco aberto de ver quanta gente ainda o segue, porque são seguidores cegos, você pula do barranco, o pessoal está pulando do barranco. E nós não, nós chegamos lá, pula do barranco, nós falamos, mas é você. Eu não, pera um pouquinho, pula do barranco, vou quebrar as pernas. Então a nossa militância é muito exigente conosco. É uma consciência que muda aí, né, Luiz Marinho? Luiz, vamos falar de eleições agora, né? Vamos, de fato, falar de eleições, o ano que vem já está aí, e as movimentações, as articulações já começaram. A força do PT na capital, ela é absurdamente maior que no interior paulista. Por que o PT ainda não conseguiu conquistar esse eleitor no interior do estado de São Paulo, como ele já conquistou na capital? Qual que é o plano do PT para conseguir chegar até esse eleitor do interior paulista? Olha, nós já estivemos governando muitas cidades no interior de São Paulo, pequenas, médias cidades, grandes cidades. A região metropolitana, vamos dizer assim, o PT é mais organizável. Porque para o cidadão se organizar em uma cidade pequena, vamos imaginar um funcionário público vir para o PT, assumir a direção do PT, organizar o PT, ele possa estar sofrendo uma certa represália lá do gestor local, do prefeito local, mesmo que seja de carreira. Ele tem que quebrar uma corrente, né? É, então ele vai sofrer uma dificuldade, uma represália, então vai se enfraquecendo. Mas nós estamos muito otimistas, viu, Juliano? Porque nós temos, assim, diferentemente das últimas eleições, as nossas candidaturas locais têm crescido bastante. a possibilidade de muita gente ser candidato nos territórios, os candidatos que foram a prefeitos, prefeitas em 2020. Aliás, era um compromisso que eu pedia com o presidente do partido para as candidaturas. Olha, se prepare para ser candidato, independente da votação, se prepare para depois ser candidato para deputado estadual, federal, enfim. Então, aí na região, nós teremos várias candidaturas. A própria Celie, que foi nossa candidata prefeita, e o preto, ela será uma das candidatas nossas. O companheiro dela, de chapa, foi candidato a vice, também será. Entre outras candidaturas aí da região, para representar o território. independente, e é engraçado, que muitas lideranças nossas, eles vão para a candidatura, independente se tem a convicção de estar eleito ou não estar eleito, mas é a lógica de, olha, vamos ajudar para que o PT faça mais cadeiras, mais deputados, mais deputadas, para poder ajudar com eventualidade um governo Lula sendo deputado federal, eventualidade do governo Haddad sendo deputado estadual, enfim, de forma que a gente vem crescendo, retomando esse processo de novo, de capilaridade. Com aquela revés que nós sofremos a partir de 2014, a reeleição da Dilma já foi muito difícil, bem na verdade, a eleição de 2016 foi a pior delas, passando por 18 e 20, chegamos agora em 22, com uma esperança muito renovada, e acreditando que é possível a gente retomar um processo de crescimento, inclusive buscando, fazendo um esforço grande, você sabe disso, nós andamos com o Haddad virtualmente por todo o Estado, e agora iniciamos um processo presencial, esperamos que a pandemia, a nova variante não atrapalhe, nós queremos levar o Haddad em todo o Estado presencialmente, para poder dialogar, para se apresentar no Estúdio Federal, nas faculdades públicas e privadas, visitar as lideranças religiosas, católicas, evangélicas, espírita, afro, as descendentes, as religiões afros, o caso do Candomblé, de Urbana, enfim, trabalhar esse processo de apresentar o Haddad, ele falar o que pensa do Estado, mostrar que o Estado, ele passou por um processo de esvaziamento industrial muito grande, nós perdemos muito investimento para Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, para o Paraná, e nós precisamos reagir a isso, vamos recuperar investimento, o Estado que deu a sua rede estadual pública, especialmente o ensino médio, piorar muito, queremos apresentar a plataforma, mostrar para a juventude, que é preciso fazer aqui uma revolução no ensino público do Estado de São Paulo, apresentando o Paran, do Instituto Federal, que o jovem precisa sair do ensino médio com uma capacitação, com uma qualificação técnica também, para se inserir no mercado de trabalho, facilitar a sua inserção no mundo universitário, enfim, você tem um meio ambiente, enfim, você tem um conjunto de questões aqui, o Estado está precisando de um chacoalhão. E é mostrar o Haddad, o Haddad tem uma mente muito aberta em relação a isso, a incorporar propostas, sugestões, você tem um debate no Estado de São Paulo, muito importante, que é a presença do agronegócio, do suco alcooleiro, e nós temos aí todo o debate se as plataformas, a tecnologia dos carros, vão para carro elétrico, vão para carro elétrico, e eu discutia recentemente, estava recentemente acompanhando o Haddad, era para, vi o Edinho, o prefeito Edinho, preocupado com isso, saiu da entrevista, falei, Edinho, vem cá, vou falar para os metalúrgicos do ABC, você vir aqui, bater um papo com você, trazer, atualizá-lo nesse debate, porque tem um meio do caminho para o Brasil, uma grande oportunidade para o Brasil, em especial para o Estado de São Paulo, em especial para a região, onde a presença da cana é muito forte, que é gerar energia a partir do álcool, você tem um estudo sendo feito aí, tem pesquisa sendo realizada, por parte das montadoras, com o Instituto Tecnológico da Única, que vem trabalhando esse processo, portanto, para nós é fundamental colocar o Brasil nesse cenário, inclusive para oferecer, para muitos países, que não têm a dimensão de ter lá uma rede elétrica preparada para carregar as baterias, que nós podemos oferecer essa tecnologia, que será genuinamente brasileira, ou seja, nós temos muitas oportunidades para debater no Estado de São Paulo, e o Haddad é essa cabeça atualizada, brilhante, que nós temos que oferecer para o povo paulista. Pelo que eu percebi aí, a articulação, o plano de governo, já está sendo todo traçado, isso é muito importante para quem quer ganhar uma eleição. Há três meses atrás, nesse mesmo programa, eu entrevistei o professor Fernando Haddad, e ainda existiu uma incerteza com relação à candidatura dele. Hoje, eu já vejo que é uma candidatura já oficializada, praticamente oficializada. Em entrevista recente, o senhor já confirmou que ele será candidato, né? O que falta para o PT ainda? Qual a articulação falta para o PT ainda chegar e falar pronto, daqui para frente, nosso candidato é o Fernando Haddad, o PT São Paulo está com o Fernando Haddad e já começar as alianças, tantos locais, regionais, micro-regionais e macro-regionais. Como que está? Não, Juliano, eu te confesso assim, às vezes a minha presidenta nacional fala para o Marinho, um pouco menos, porque tem todo um debate nacional que precisa se fazer, todo um arranjo nacional em torno da candidatura do Lula. E a partir daí, agregar outros partidos. Eu respeito profundamente todos os partidos e todas as eventuais reivindicações de candidatura. e não contraponho a possibilidade desse partido ter lá seus candidatos a governador do Estado. O que eu costumo dizer é o seguinte, o PT não abrirá a mão da candidatura do Haddad. É para deixar claro, vamos fazer um pacto de juntos estarmos no segundo turno, quem estiver. Se por acaso tiver o PSOL, tiver o PSB, vai ter o nosso apoio sem nenhuma condicionante. O que nós queremos é a mesma coisa, o inverso. Se nós tivermos, nós queremos o apoio sem nenhuma condicionante. Mas nós topamos discutir até condicionante. Mas nós queremos ter o direito de ter a candidatura do Arras. Por quê, Juliano? Porque eu enxergo que o Haddad, a liderança hoje, mais preparada, não simplesmente da possibilidade de vencer a eleição, mas colocar o Estado no que ele precisa. O Estado está muito parado. Eu vejo assim, eu fico assistindo debates, aí você vê o governador Dória. Nós perdemos empresas para Manaus porque o Dória resolveu aumentar imposto no meio da pandemia. Aí eu vejo um debate que ele, no começo da pandemia, caminhou uns projetos de lei para privatizar algumas empresas. Entre elas estava o Instituto Butantan. Olha só a falta de visão desse Dória, que fala que é do mercado, que é não sei o quê, bibibibovó. Depois ele descobre que o Butantan poderia produzir as vacinas. Aí ele pega como seu chaveirinho de estimação marquitológica. É marketing só. Nós precisamos de alguém que pense o Estado com a profundidade que nós precisamos. Que a gente pega o Vale do Ribeira, que é uma região com IDH muito baixo, mas com uma riqueza extraordinária lá, ambiental, natural, e que nós precisamos fazer aquele povo ter uma renda melhor para ter o seu desenvolvimento, ter lá os investimentos que nós precisarmos ter, presença da universidade, enfim. Aí você pega a região do Vale do Pontal, do Paranapanema, a mesma coisa. Enfim, você tem aqui no Estado de São Paulo a riqueza tecnológica que nós temos, a inteligência tecnológica que nós temos nas universidades públicas e privadas, estaduais e federais, de forma fantástica para responder a todos os nossos desafios. Mas é preciso que alguém que sente na cadeira o governador e fale aqui eu vou governar quatro anos, se puder, oito, e não governar dois anos pensando em ser candidato a presidente porque não gosta de governar, porque não foi prefeito da capital, porque também não foi governador, delegou para o vice tocar, enfim. Nós somos alguém que pense o Estado na sua profundidade que nós precisamos. Luiz Marinho, o Geraldo Alckmin hoje e o PT, o que a gente pode esperar dessa nova abertura? Ele é uma pedra no caminho ou ele pode ser um calço? Olha, o governador Geraldo Alckmin, eu respeito muito pessoalmente o governador, fui contemporâneo e o prefeito era governador, dialogamos bem, não tem absolutamente nenhum problema aí. Como presidente do PT, eu me posiciono que ele é uma das alternativas e na minha conta remota, na minha conta. Quero analisar outras alternativas. Até do ponto de vista do mapa eleitoral, nós temos o presidente Lula em São Paulo, então o ideal era ter um vice compondo de outro pedaço do mosaico brasileiro. Você tem Rio de Janeiro, você tem Minas Gerais, você tem Rio Grande do Sul, você tem o Nordeste inteiro, apesar que eu preferia o café com leite, trazer alguém de Minas, o segundo estado e maior número eleitoral, enfim. Então, vamos analisando. Está muito cedo ainda, eu diria, dessa ponte, até abril vai passar muita água. Eu acho que as coisas vão se desenrolar mesmo a partir da história da federação que está dada com prazo pra março, a partir de abril, dança das cadeiras, na chamada espaço ali do pessoal sair pra lá e pra cá, possibilidades de sair, trocar de partida sem ter mandato, a tal da janela. Então, é lá que vai se definir. Então, vamos manter boas relações, piscando hora sim, hora não, e vamos ver quem que a gente vai casar lá na frente de verdade. Estamos no momento de paquera, acho que nem de namoro é, acho que é de paquera. É um verdadeiro xadrez, né, de peças. Geraldo Malky com vice, com do Lula, abre pro governo, se fica, abre pra outro lado, mas enfim, vamos falar agora do senhor. O senhor é candidato, pois não, pode falar. O senhor governador já pode, eventualmente, ser candidato a governador, isso é uma grande possibilidade. Vamos ver, aguardar. Vamos lá. Luiz Marinho, o senhor é candidato em 2022? A deputado federal, Juliano, o pessoal me chamou, a princípio, como presidente do PT, não reivindicava a candidatura, a minha ideia era coordenar o processo, montar a chapa, caprichar nela, como estamos fazendo, então, às vezes, eu vou nos lugares, eu discuto mais a formação da chapa e a candidatura do Haddad, do Lula, do que a eventual minha candidatura. O pessoal, você não vai falar da tua candidatura? eu espero que alguém fale, porque eu tenho que falar do Haddad, do Lula, eu tenho que falar da chapa robusta, eu tenho que construir os entendimentos, esse mosaico que você se referiu, enfim, mas o pessoal me chamou, você precisa ser, não precisa aumentar a bancada, o Lula precisa de uma grande bancada, você vai ter uma ideia, Juliano? no primeiro mandado do Lula, na primeira chamada, ele tinha ali 120 deputados, na primeira chamada, que eram os componentes do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, dos partidos de esquerda, a partir dali, você tinha que começar a compor, a discutir, a negociar, enfim, então, se você conseguir ter uma bancada dos partidos de esquerda, não estou falando só do PT, não, de uma bancada de 200 deputados, já é uma grande diferença de respaldo parlamentar para você traçar as políticas públicas, aprovar os projetos com mais facilidade, cada projeto de uma nova universidade, a política do salário mínimo, a política de valorização, a política para fortalecer a agricultura familiar, tudo isso, a agricultura familiar, você tinha lá um embate com os representantes do agronegócio, então, como compôs esse mosaico também de políticas públicas, se você tem uma bancada maior, você vai trabalhar com mais facilidade, e é o que nós estamos buscando, essa é a razão da minha candidatura. O cenário Lula, Bolsonaro, e a chamada tão famigerada terceira via, o senhor vê facilidades para o PT voltar ao comando do Brasil, ou tem algum receio em relação à vitória do PT? A gente costuma dizer o seguinte, eleição só termina depois que coleta o último voto e vai para o coração, não tem essa de eleição antecipada, os partidos, nós precisamos ter humildade, que sempre tivemos, não antecipar a vitória, cantar a vitória da hora, você pode ir muito bem no treino, muito mal no jogo, hora de jogar, tem que ter toda a seriedade, tem que calçar o calçado correto, tem que suar a camisa, tem que dialogar, tem que fazer território, disputar território, não tem essa de você falar, está fácil a eleição, não existe eleição fácil. Saudou o Céu, Daniel dizia o seguinte, aquele voto duvidoso pode ser o voto da tua vitória, então vai em busca dele, tem alguém com dúvida, vai lá, invista seu tempo, busque conversar, busque dialogar, nós precisamos acolher os arrependidos, quem a gente se arrependeu de votar nessa aventura que está governando o Brasil, não é estar arrependido, nós temos que ir lá, saber fazer a reconexão, saber convidar para vir conosco, é assim que vão ver as eleições, eu acho que a eleição vai ser muito dura, porque o Bolsonaro, ele não vai querer largar assim, aceitar uma derrota, sem mais, sem menos, tanto é o esforço que ele vem fazendo, sacrificando o Brasil, sacrificando o povo brasileiro, sacrificando o orçamento na história do Centrão, primeiro para não ser caçado, porque ele já tem toda a motivação para ser empetimado, para ser caçado, segundo a tentativa de enganar o povo, quando ele interrompe uma política consagrada, reconhecida por organismos internacionais, por todo mundo, como o Eficiente, que é o Bolsa Família, para lançar o tal do Auxílio Brasil, para dizer, vamos aumentar, mas, na verdade, aumento que não aumento, porque o Bolsa Família, ele tinha um componente social, do extrato de cada família, analisando a individualidade da família, não era uma coisa aleatória e genérica, do mesmo valor, como ele vai, ele está buscando fazer, e sem garantia de futuro, então, o pessoal tem que ficar alerta para isso, mas não é um cidadão que joga com os jogos democráticos, joga com as regras, ele joga fora da regras, se puder ele bater no juiz, tirar o juiz do jogo, ele tira, se puder roubar um pênalti, ele rouba, então é aquele cidadão que você tem que estar muito esperto com ele. O pessoal do terceira via, sinceramente falando, terceira via do quê? Porque, na essência, se você perguntar, o Mandetta parece que não é mais candidato, mas se botar o Mandetta, o Dória, o Moro e o Bolsonaro numa sala separada e perguntar sobre a Petrobras, você vai ter a mesma resposta, privatiza, ou seja, eles pensam a mesma coisa sobre temas essenciais para a vida do povo brasileiro. Lembrar que o Lula, em oito anos, não aumentou uma única vez o gás de cozinha, o gás de cozinha que está tirando o sono de muita gente hoje, porque o Bolsonaro e o Temer, o Temer, depois Bolsonaro, consolidou uma inversão do papel da Petrobras no mercado brasileiro, levando em consideração o preço internacional e não o preço-custo-Brasil. Isso só está fazendo com que os acionistas da Petrobras enchem as burras de dinheiro, só isso, enquanto o povo está se lascando, porque não é só o gás de cozinha, é o diesel. A gasolina é mais, o pessoal não tem carro, mas o diesel, o diesel transporta o seu arroz, o seu feijão, o seu ovo, a sua farinha, o seu hortifruti grangeiro, ou seja, impactando na inflação, impactando na vida de todo mundo, o preço da carne, o preço da cerveja, quem está podendo tomar a cerveja ainda, do carvão, quem está podendo fazer o churrasco ainda, enfim, isso é essencial no debate sobre o futuro do Brasil. Nós temos que voltar que a Petrobras corresponda ao custo da exploração do petróleo no Brasil. A Petrobras tem expertise de busca de alta profundidade, de refino de petróleo, petróleo de qualidade, enfim, é isso que nós temos que apostar e que ela ajude no processo, inclusive, de reindustrialização no Brasil, porque quando o Lula lá em 2003 falou que as plataformas contratadas em Singapur serão feitas no Brasil para gerar emprego aqui, nós tiramos a indústria naval de 800 trabalhadores que estavam ainda nas massas falidas dos estaleiros para 55 mil trabalhadores direto nos estaleiros, sem contar a cadeia produtiva. Então, é disso que nós estamos falando de novo, de voltar a gerar emprego, ou seja, a aposta tem que ser no trabalhador, no povo brasileiro, no homens e mulheres, na juventude do Brasil. Hoje, metade da juventude fala se pudesse deixar o Brasil, deixaria, porque não tem oportunidade aqui, sendo que nós podemos gerar oportunidade para essa turma aqui no Brasil. geração de empregos e investimentos também, né? Luiz Marinho, o Lula e Dilma governaram o país, o que foi que aconteceu no mandato deles? Onde foi que o PT errou? Ele errou mais na execução administrativa, se errou, o caso, me perdoa falar isso, ou se errou a mão nas articulações dentro do Congresso, no caso da Dilma, mais apropriado? teve um grave problema, Juliano, que eu acho que é o que explica, se a gente aprofundar, mergulhar e analisar, talvez fique até relativamente fácil de entender. Quando da eleição, reeleição da Dilma, você tinha um grande problema da economia global impactando a economia brasileira. A Dilma ganhou a eleição e foi muito dividida, ganhou com uma margem pequena do Aécio. O Aécio não aceitou a derrota e casou, na minha avaliação, com outro erro que a Dilma cometeu foi de buscar disputar a presidência da Câmara dos Deputados sem a certeza da vitória. Ela tinha que ter composto aquela presidência da Câmara. E o fato de disputar e perder para o Eduardo Cunha, o Aécio Neves não aceitou o resultado e disse a cérebro frase a gente acaba com a economia brasileira mas a Dilma não governa, fez o pacto com o Eduardo Cunha e não deixou ela governar. Ali, todos os projetos que ela mandava para responder o impacto da economia global na economia brasileira era dilacerado. Inclusive, chegaram a falar do tal das pautas bombas contra a Dilma. Ele foi asfixiando até caçá-la sem nenhum crime. Mas ela perdeu totalmente a condição de governar. O Supremo erra porque quando ela sugere o Lula para o Lula buscar criar uma situação ali de interferir no governo e salvar a economia o então ministro Gilmar Mendes vai impede o Lula de ser ministro. ministro. O ministro Supremo que permitiu que o Moreira Franco fosse ministro do Temer. Ou seja, um peso e duas medidas. Acho que o Supremo errou, deu uma barbeiragem aí também nesse processo. Para mim foi isso que aconteceu. É evidente que isso para nós ele é retrovisor, é passado. Nós precisamos olhar para frente, evitar os erros de articulação que você chamou atenção, também houve erro de articulação. Por isso que nós estamos chamando a atenção da necessidade de uma maior bancada inclusive para ficar com menor dependência desse processo de composição porque se o eleitorado oferece uma bancada mais puro sangue facilita a vida de quem vai governar. Isso vale para o Lula, vale para o Haddad, vale para o governador de qualquer estado do que nós estamos aqui usando como exemplo. Luiz Maria, a gente está terminando já a nossa entrevista. Queria que você me desse um pouco as palavras se você achar necessário. Qual que são os maiores desafios do PT, São Paulo, do PT Nacional para as eleições de 2022? Acho que nós já falamos aqui durante a entrevista, Juliano, acho que é um grande desafio além de vencer as eleições, fazer Lula presidente, eu acho aqui sem arrogância, mas o Lula acho que é a liderança principal hoje no Brasil para colocar à mesa outras tantas lideranças que pensem diferente da gente para pensar o Brasil, para recolocar o processo democrático nos trilhos, para fortalecer de novo as instituições, respeitar a Constituição, sair dessa chantal, dessas ameaças constantes que o atual presidente faz, a imprensa, ao Congresso, à Constituição, ao Supremo, enfim, nós temos que sair disso e vamos cuidar da vida real. Qual é o problema da vida real? É a fome, a miséria, é o desemprego, é a falta de oportunidade para a nossa juventude, é isso que nós temos que tratar, nós temos que tratar de pauta da vida real do nosso povo, acho que esse é o desafio que nós temos, evidente o desafio de vencer a eleição. O outro desafio é crescer a bancada, crescer a bancada e trazer junto outros partidos que também possam crescer. Eu vejo o crescimento do PSOL na bancada do Congresso Nacional, será muito importante porque é um partido que a gente, é um partido parceiro que possa nos ajudar nesse processo, assim como o PSB, assim como o PDT, mesmo com as doiduras do Ciro Gomes, a gente vê o PDT, muitas lideranças do PDT que pode estar no Senado, na Câmara Federal, ajudando, lideranças da rede, lideranças de outros partidos, que possa ao centro também colaborar. Tem gente boa em quase todos os partidos. Então, acho que, creio que esse é o desafio grande e a gente continuar dialogando acima de tudo para, e o principal desafio, acho que nesta fase aqui, é fazer uma grande composição em torno do Lula e pensar o Estado, o Estado onde o PT vai encabeçar, onde o Estado do PT não vai encabeçar. Nós estamos aí com o PSB com a toda disposição do Acre, do Pernambuco, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, ser encabeçado pelo PSB. São Paulo, nós não abrimos mão da candidatura do Haddad, mas se eles quiserem ser candidato, não tem problema para nós, nós não colocamos esse impedimento, mas nós queremos também o mesmo direito de ter a nossa candidatura aqui. De forma que, eu creio que esses são os principais desafios que estão colocados nesta conjuntura até a formatação final das candidaturas. Agora, uma pergunta para você, obviamente, você com você mesmo, o Luiz Marinho, o chefe de família, o sindicalista, o político, o ministro, o prefeito. Qual que é o legado que você quer deixar o Luiz sem separar do político, o Luiz, o Luiz mesmo? A persistência, nós temos que persistir sempre, você tem um sonho, você tem que ir em busca dele. que o nosso sonho é transformar a realidade desse povo brasileiro. Nós que tivemos lá atrás a oportunidade de acabar com a fome e com a miséria. Então, quando as pessoas perguntam que nós polarizamos com o Bolsonaro, eu falo, não, nós polarizamos com a fome e com a miséria. Nós queremos gerar emprego, gerar educação, gerar esperança para esse povo. Então, é isso que eu espero deixar, que sempre for uma pessoa perseverante, você tem, evidentemente, perseverantes com juízo, não adianta perseverar e insistir com uma ideia que você se julgue completamente maluca, ela tem que ter alguma possibilidade no mundo da realidade, ou seja, discutir o mundo real e no mundo real é em busca de conquistar. E eu creio que se o nosso povo olhar para o seu território, para a sua rua e dizer, aqui eu posso fazer a diferença, melhorando aqui, militando na associação de bairro, no conselho de escola, ajudando lá na igreja o padre ou pastor, pensar a vida da comunidade, eu creio que pode fazer a grande diferença. Nem precisa ser político para isso, né, Luiz? Não é necessário você estar num partido político, você precisa ser um agente cidadão na sua rua, na sua comunidade. Você tem defesa do animal, você tem defesa do meio ambiente, você tem tantas pautas fantásticas, você tem, eventualmente, os pais de crianças com alguma deficiência que se reúnam, que se organizam, que busquem estabelecer inclusive políticas públicas. Eu tenho aprendido muito com esse núcleo de pais que trabalham em torno das crianças, que têm alguma deficiência, que trabalham sugestão de pensar políticas públicas. Como prefeito, eu aprendi muito com essas famílias e continuo aprendendo. E creio que nós temos que estar abertos sempre para... Porque a vida é de ensinar e de aprender, de ensinar e de aprender. O professor, às vezes, mais aprende em sala de aula do que ensina. E a vida tem que ser assim para qualquer fase que a gente esteja. Agora, se você acha que os partidos não é bom, entre em um e transforme. Acho que essa também tem que ser a ação, a ação lá na tua comunidade. Agora, se você está insatisfeito com os partidos, escolha um e vai transformar a qualidade daquele partido. E o PT está de portas abertas para quem quiser vir. Obrigado, Luiz, pela tua participação aqui no Tela Política. O nosso canal está sempre aberto a você, a qualquer partido. Enfim, estamos aqui exercendo a nossa democracia. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, e é assim que se faz. Imprensa democrática dá oportunidade para todo mundo. Eu agradeço a atenção, um abraço ao Barreto e ao povo da técnica e a todos os internautas, os espectadores que vão nos assistir. Abraço, valeu. Esse foi mais um Tela Política, dessa vez, no episódio de hoje, com Luiz Marinho, presidente do PT São Paulo e candidato a deputado federal pelo PT nas eleições de 2022. E a você que acompanhou o Tela Política, nosso muito obrigado e até a próxima.